Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malus, Lâmina Escura aqui no canal do Zang. E aparentemente o Malus está sendo abordado aqui por um mercador de corpos, né? Acho que ele não está interessado não, mas muito obrigado da Copa de Prata. Bom, vamos começar nos atacando aqui a galera da perdição, né? A gente estava em guerra aqui com a Copa de Prata na última parte. Vamos ver se a gente consegue eliminar essa facção agora. Espírito de Lunara. Lunara foi mais perto que Malus e chegou do amor verdadeiro. Entretanto, ela morreu pelas mãos do próprio. Depois de jurar devoção ao caos, ela foi ressuscitada pelos poderes destruidores para que pudesse vingar. Coloca aqui, coloca aqui. Me perguntaram como eu estou com a manutenção tão reduzida lá na minha outra Arca Negra, né? Fora um monte de tecnologia que a gente já pegou que reduz manutenção, gente. A gente tem aí uma penca de construção de recursos também que reduz manutenção. Então é uma série de combos de redução de manutenção que juntos causam toda essa redução absurda que vocês veem aí no exército. A gente está com os mecanismos mortos ali. Provavelmente porque ele está conseguindo recrutar uma galera reanimando os mortos, né? Vamos descer aqui para Maraki e eu subo com o Malus para atacar ele. Aqui, estamos nos preparando para atacar essa galera de novo aqui, né? Defender, na verdade. Lobrem, provavelmente você não vai conseguir fazer nada demais. Eu vou deixar você, acho que é aí mesmo, no meio termo. Não sei se eu vou deixar aqui, provavelmente dá para a gente entrar na cidade no próximo turno. Esse Zer só de bug da perdição não vai ser muito efetivo lutando contra o Kalas, né? Mas se a gente descer todo mundo para fora da cidade, provavelmente ajuda alguma coisa sim. Vem aqui para a galera retorcida. Vamos aguardar aí, vocês têm a principal obrigação de enfrentar essa galera. O Pardec continua a sua expansão aqui, né? Podia pegar mais um portão, mas vou continuar pegando aqui as cidades dele. Ocupo aqui. Pega aqui uma lance pavorosa para atrapalhar espaço. Melhor isso aqui. Mais redução de manutenção. Aqui temos Thor Setai, que aparentemente não tem ninguém protegendo. Provincia da bigorna do Val aqui. Eles ainda estão recuperando os exércitos deles, né? Então... Esse aqui de resistência física, coloca para uma irmã da aniquilação. Na verdade, coloca para o regimento renomado das elfas bruxas. E vão pegando e reforçando. Tira esse daqui. Aqui coloca... Põe o corcel negro só para você ter mais mobilidade. Campo de batalha, já que eu vou enfrentar arqueiro pra caramba, né? Aqui, por favor. Tecnologia... Pode colocar... Põe esse aqui com a meita armadura dos bruxos do fogo da perdição. Põe esse aqui com a meita armadura da galera. Acho que vai ser mais útil. Já que nossa guarnição tem algumas pantalhas básicas, é interessante ter aí umas melhorias, né? Quanto mais, melhor. Fora isso... Deixa eu ver... Cala de Giel. Posso mandar você brigar aqui com esse exército dos orques. Então vem pra cá que eles vão atacar no próximo turno. E aí a gente faz uma emboscada pra conseguir atacar eles. Ingmir... Você já mexi... Tegelina já mexi... Você também... Você também... O Lobryn tem que realmente esperar aí pra... Evitar qualquer desastre. Deixa eu só mexer aqui pra ele não se movimentar no próximo turno, né? Porque eles não tem alcance pra me atacar no próximo turno. Mas se eles se separarem... A gente vai pra cima. Provavelmente eles vão atacar os monolitos de novo. Ok, vamos passar o turno... Só lembrando que eu não vou mostrar nenhuma batalha desses contra-servos do Kausp. Já deu, né? Mas dá muito que é cor comercial. Por que não, por enquanto? Pelo menos assim não tira avassalagem tão fácil. Mas já estamos lá no interior do Vords. As forças do Tyrion estão meio mitigadas. Ele tá meio perdido. Não sei se o Exército foi se matar ali, meu Deus. A menos que a resolução automática decida te ajudar de maneiras absurdas, você se ferrou. O Malekive também tá se ferrando lá em cima com esses Norsk aí. Ele não tá nem conseguindo se defender de Norsk, ele não tá nem conseguindo bater no Kausp. É um completo inútil mesmo. Se o Exército do Kausp parasse de nascer aqui em cima de mim, talvez eu conseguiria me rebelar em cima do Malekive. Mas eu acho que isso aqui eu não vou conseguir fazer nessa campanha, gente. Só se o Kausp for destruído, que eu tô achando bem difícil de acontecer. Pacto de Inagressão, só se você atacar os Elfos. Participar da guerra contra Lothurn. Tá nada feito. Provavelmente eles vão convidar vocês pra atacar o Exército. A câmera tá passando extremamente devagar na passagem de turno. Tem um mod que eu uso que é justamente pra acelerar isso. Eu não sei o que tá acontecendo, mas ele tá ativado. Morreu. Ao menos eles estão sofrendo atrição aqui do Recife e atrição de lutas internas aqui. Talvez você vai pros monolitos. Tô com o Exército ali no esquema já. Ou pro ponto de Mercadores Escravos. Realmente tá passando extremamente devagar aqui, eu não sei porquê. A gente vai pros monolitos. Tão mais. Tem uma atualização no jogo recentemente, talvez eles tenham mexido no que faz o mod funcionar. Perfeito, meu senhor. O povo respeita as semblantes de taciturnos. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Ok. O caladriel pode atacar eles aqui, como eu disse. Pega aí os escravos. Vem pra cá. Vem pra cá, mas aqui só pra garantir que vai saquear mesmo. Porque o jogo gosta de sacanear. Vem pra cá. Vem pra cá. Mas aqui só pra garantir que vai saquear mesmo. Como é que tá a resolução automática aqui? 6x6, é claro. Sempre 6x6. Qualquer resolução automática com os elfos. Ah, eu vou te contar. A ideia é que a gente pode pegar a sensualidade da Gaia que agora é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. E aí eu vou subir e pegar os portões ali. É, talvez eu nem precise lutar, na real. Tá, não foi tão ruim não. Vamos ocupar aqui. Adorno de obsidiana. A mera essência de um gênio confinado a obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços inimigos. Provincia de garantida. Avelorn. Provincia da Rainha Eterna. Tem marco aqui, só que é só level 5. Que é a corte vandalizada da Rainha Eterna. Da Imaculada. Provincia de adjacentes que é muito bom. E ordem pública altíssima. Vou tirar esse daqui e deixar a guarnição construindo aí. Pode até tirar esse daqui por enquanto que não vai gerar tanto dinheiro assim no momento. Aqui pode colocar esse que reduz o custo das construções. Dá para eu vir aqui pegar a bigorna do Val já. Só que eu acho que eles já devem estar com uma força considerável aqui em Lothern. Só que se reforçar a bigorna do Val também né. É, o Tyrion está aqui inclusive. Nós temos 9 da guarnição da bigorna e temos 11 nas redes do Tyrion. Não é nenhum problema. Então vamos lá Tyrion. Vamos brincar um pouquinho. Ok, começamos com 23 ventos de magia, tá ótimo. Vou me esconder aqui com algumas unidades nesse cantinho para não tomar flechas de torre de graça. Nossa maga espera aqui também, porque temos algumas coisinhas para lidar lá. Principalmente de fênix e arqueiros. Vocês esperam aqui. Aqui, medusa aqui. Começa, pausa. Uma lá favorosa aqui. A outra aqui. E eu quero dois padros soturnos aqui. Uma clássica briga de elfos nobres com elfos negros. Uma rivalidade eterna. Uma rivalidade eterna. A galera segurou bem flecha aí. É porque os deles não tem dano perfurante igual os nossos. Aí não passa tão fácil nas armaduras. Então vamos lá para vocês que tem dano perfurante. Vamos mostrar para eles como é que atira flecha de verdade. Porque acho que nossos priminhas esqueceram. Onde estão jogando essa magia aí? A magia do Tyrion? Não, ele não tem nada do tipo. Sei lá. O nosso feiticeiro também pode chegar aqui perto. Incomodar um pouco a vida deles. E pra lá? Na fronteira! Graça! Podemos ele tirar. O Hustos! any keytos! Que isso não é pequeno! A doceira abriu visual que tem dano e lógica! Na frente a EVA! Então vocês tem que atirar na galera que está lá embaixo, senão vocês não vão acertar nada bem. Então eu vou usar um Conduit nessa galera aqui, vamos ver se pega bem nesses grupos deles aqui. Acho que pega. É, acho que isso é um sim. Vamos pegar os arqueiros de armadura leve aqui. Eita, cristais negros, eu não sei onde vocês estão indo, meu querido, mas calma lá, velho. Eu mandei vocês não perseguirem ninguém e lá está vocês indo para cima deles. Atirar a liderança não é muito bom para mim, prefiro tirar dano da arma e armadura deles aqui. Eu sei que eles são os elfos negros e tal, mas a armadura deles no sol fica linda demais, né velho. Quando está tudo escuro, você vê nada ficou horrível. Eu sei que eles são os elfos negros e tal, mas a armadura deles no sol fica linda demais, né velho. Tá certo essa carrualha de tirar a noca aqui, gente. Na real vocês aqui, pode até subir aqui, sobe aqui, sobe aqui, vamos pegar uma posição ali. Vocês todos vêm aqui no portão que a gente vai entrar lá rasgando todo mundo quando essa porta abrir. Tem uma espadachinha de Rhoef aqui, com certeza melhor que minhas unidades né, mas a gente pode incomodar eles. Por exemplo, eu posso fazer uma unidade nossa causar pavor aqui, pra fazer com que eles corram momentaneamente quando a gente estiver lutando. Não a minha unidade né, quando a gente estiver batendo. Tá, chegou ali uma guarda-marinha, tá se aproximando pra tentar defender, atira nela. É, acho melhor abortar aqui também o negócio com vocês, e atira nessa espadachinhas aqui ó. É uma fataria chata pra gente. Acho que eles iam tentar vir aqui pegar a gente, a gente já contra-ataca eles. A gente pode ajudar a quebrar aqui vocês. Vocês tem magias aí também né, tem aqui Mangralma, o garoto aqui em cima. Esse daqui eu acho que ele... Não sei se a unidade vem de cima, o golpe, eu acho que é. Vou posar no Tyrion ali, vou até mandar dois inclusive. Acho que é né, Tyrion. É, tá aí né, pra não sei lá. Tá um dano inconsiderável. Agora que estamos aí completamente abraçados nessa galerinha aqui. Mais uma explosãozinha neles aqui. Meus médios espadachinhas aqui pegaram uma posição boa. Tá bom? Vamos atropelar aqueles sacadores delirianos. Vocês aqui... Todo mundo é um piqueiro deles aqui ó. Atira aqui nessa galera. Ignora o tiro velho, vai pegar a galera lá. Vocês podem tentar subir aqui. Vamos ver as lupas que gritam aqui agora. Beleza! Releza! 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 Veja o item na muralha... Olha como estamos... É só esse grupo de espadachins incomodando a gente. Dá para atirar de novo os status deles? Faz isso aí. Vai machucar o Tyrion. Agora vocês podem subir aqui. Nossa magra também, para jogar um parâmetro espiritual no Tyrion ali. A nossa cidade é nossa. Basta ele enxergar isso. Ele trouxera a Fenix também para ajudar. Mata a Fenix primeiro. Mata a Fenix primeiro. Já joga mais um... Conduit aqui para expulsar a espadachinha de vez. Eles estão se achando demais aqui em cima. Pronto, o grupo inteiro obliterado é uma magia. Tyrion correu aqui, então acho que agora... Todo mundo fugiu, né? Olha essa máscara, meu amigo. Tá doido, cara. Ok, a bigorna do vol tem um marco bem interessante também. Vamos ocupar aqui. Ultron sem defesa. Agora que o maior dos guerreiros azul morreu, o que será do reino insular que ele jurou proteger? Isso aí, vamos descobrir. Bastão proibido. Esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos de magia, mas em detrimento do usuário. Tá, Caledor. Garantido aqui. Coloca aqui. Tira isso, tira isso. Que guarnição. Ahn... Coloca... Nome... Aristocrático do poder para ela. Nome do poder. Os novos vassalos. Bigorna de Val. Uma vasta porção de terra em todos os habitantes e traiçoeiras dela estão sob sua tutela, após a não tão esperada morte de um senhor rival. Aliste-os no seu exército e force-os a aderirem à sua causa. Ou espalhe-os pelas suas terras, isolando e diminuindo o risco de uma rebelião. Espalhar... Ordem Pública mais oito pro início do local. Mais guerreiros para a batalha. Feliz e manutenção de lances pavorosos, cristais negros e espadas soturnas. Marechal negro ou chibata farpada. Hummm... Não, eu controlo você! Eu vou de chibata farpada. Parece o nome mais temeroso para se usar. Agora trilha chibata farpada. Ok. Aqui pode melhorar pro level 4. Salve de quem falta só um level pro level 5. Ahn... Costa Negra que temos aqui. Vou melhorar isso. Contra algum negócio de Ordem Pública pra segurar essa bagaça? Ou na verdade... Tira esse daqui agora. Na verdade deixo por enquanto. É, não sei o que eu to falando. Cidade antiga de Quintex. Tem que melhorar essa aqui. Ahn... Obsidiana... Não é muito interessante, mas constrói. Só pra falar que eu construí. Ahn... E aqui de construção... Forças aqui das feiticeiras, da taxa de pesquisa. Também uma feiticeira na guarnição, que deve ser interessante. Não sei que magia escala deve vir. Provavelmente só a primeira, não é? Mas o Masda Mundi vem aqui bater nessa... Rebelião pra mim. Só que o Masda Mundi na resolução automática, ele deve ir pra... 90% favor da gente. Aqui tá level 5 também. Pode melhorar essa aqui. Ahn... Lobrem... Vem aqui pro ponto do Mercador de Escravos. Que por enquanto eles nem tentaram passar aqui. E você vem pros monolitos. Vamo ver aí qual vai ser o plano de ação deles. Tô curioso. Ahn... Aqui... Por enquanto tá de boa. Mas eu acho que... Eu vou tomar um frasquinho depois que começar a afetar... A lealdade. Que aí é um saco. Acho que eu mexi todo mundo fora isso. Ahn... Você não vai mexer mesmo. Então só passemos o turno. Ahn... Assim... Pelo nível que eles estão de machucada aqui no Exército do Caos... Até daria pra gente... Opa... Olha o Teclas aí. Teclas tá só com mais espadachinha, tá? Ele tá conseguindo recrutar esse aqui ainda. Provavelmente Loter, né? A gente pode atacar ele dentro da cidade dele ali. Recurso perdido. Lenha. Eu tenho quase certeza que eu tenho milhares de construções de lenha. Então eu não perdi nada. Mas o jogo tá falando, né? A Malekith tá fazendo alguma coisa nessa cidade congelada aí que ele gosta bastante, velho. Porque o cara não larga, velho. Ok... Ela bateu no Exército do Caos, o outro morreu e um viveu. Meu medo é só que se não sobrar quase nenhum aí vai nascer tudo de novo, né? Mas vamos lá. Tá, o Aeg pegou a cidade de novo. Na verdade é outra, né? Guerreiros do Caos continua forte. Sei lá onde eles já devem estar. Daqui a pouco eles vão aparecer na minha província aqui. Não duvidaria. É o que eu falei, né? Eu tô evitando bater nos anões, que é justamente pra ver se eles vão lá ajudar contra o Caos. Porque se eu for pra cima deles eles vão jogar todos os exércitos em cima de mim. Não em cima do Caos. Fim Doll. Posso te fazer alguma coisa, meu querido? Não? Então tchau. Você? Pois não. Pacto de inagressão? Não. Você tá aqui na minha província da Copa de Prata, né? Na verdade é que você que pegou a cidade de Marac. Pode ser. Lá vai a câmera a 2 por hora. Viajando na velocidade cruzeiro até Nagarondi. Se eu conseguir desembarcar, ele tá indo pra Karondikar. Esse aí vai tentar fugir, provavelmente. Mas não... acho que não vai conseguir não, porque eu tô com o exército aqui do lado. Lá vem as rebeliões. Sim, mais poder! Mais! Tá começando aqui na ordem, né? Então Malus, vão se aproximando daqui. Ele não tá conseguindo bancar o exército dele. Então eles tão quase falindo. Aí depois disso temos o... Pardec. Que eu posso tacar aqui o Teclas, né? Acho que a gente consegue bater nele com o que a gente tem aqui. Teclas por si só não é um combatente maravilhoso no campo de batalha, né? E ele que veio pra cima da gente, então... Tá, calma aí que a gente já vai lutar. Deixa eu fazer a ação dos outros primeiro. É... pode colocar esse aqui e construir esse daqui. Na verdade, construir o de sombras. De sombras é... Bem útil. Depois do Pardec, temos a Caladriel. Que eu vou subir agora pra bater nos anões. Ingmir. Verifica pra mim se tem uma esfera aqui em Marak. É como eu imaginei. E eles provavelmente estão vindo até a casa da Dhrasetka aqui deles. Mas a gente não tá aqui pra fazer paz com uma esfera, então... Mas o Senhor... Eu esperava muito tempo. A Dhrasetka se indivíduo não é covarde. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Cutela de bronze. Dizem que o cutela de bronze veio de outra dimensão. Ancestral é temível e ele pede sangue. Já coloca aqui ferro. Aqui pode melhorar a guarnição. Pode melhorar essa aqui também. Esse daqui... Na verdade tira esse daqui então. Constrói um negócio de ordem pública. Não dá também? Então tira esse daqui que não vai melhorar a guarnição. Constrói de ordem pública. Tá, depois... Temos o Ingmir que eu já mexi, né? Ahn... Coloca aqui. Trillian. Bateu aí no Tyrion. Você não vai conseguir bater em Lothurn sozinha. Então vou construir aqui o negócio das sombras. Constrói esse daqui. E você vai ficar defendendo pra mim aí. Depois dela temos... Mitara. Ela vai mitar mesmo. Coloca aqui. Tá, estão em marcha. Nós temos alcance. Vamos aqui bater neles. Não vou nem tocar aquele exército ali que tá... Que tá parado no mar ali. Vou deixar ali mesmo. Não tava até capalhando. Eu deixo ali. Estandarte da Serpente Marinha. Acho que a gente já viu isso aqui também. Tá, se ele tá indo pra Karondkar... Eu adoraria... Eu vou esperar. Eu chego lá em Karondkar, tipo, em dois turnos. É, basicamente. É porque ele tá tapando a passagem aqui aí. Senão eu tacaria já o... Nosso carinha aqui. Assim, o exército deles tem quatro cavalarias apenas. Pela quantidade de sombras e arqueiros que eu tenho... Talvez até a gente conseguiria ganhar dele. Eu vou tentar fazer uma emboscada... Pra ver se ele... Cai na bait. Aí depois a gente vai pra outra cidade lá. Aqui pode melhorar isso aqui. Lá depois dele... Temos o Lobryn... Que eu tenho que aguardar pra ver o que vai acontecer aí. Não posso tirar ele da cidade senão ele não entra depois. Ok, Pardec. Vamos lá. Vamos enfrentar aí o Teclas no campo de batalha. Acho que ele tá querendo uma tensãozinha, já que o irmão dele apanhou. Satisfre seu sangue. Ok, batalha em campo aberto. Temos bastante cavalaria pra pegar esses arqueiros dele aí. Vamos dividir eles aqui. O restante... Um bucho de canhão. Linha de frente né. Não preciso nem falar nada. Nossa seta pode ficar aqui atrás. Nas pavorosas aqui. Aqui. Os dragões aqui. E o Pardec também voando aqui. Começa. Pausa. Vem pra cá. Tá. Os dragões aqui. Vou mandar um vim aqui. Vou mandar um vim aqui. Vou mandar um vim aqui. Vou mandar o outro vim aqui. Carabes vem um aqui. Vem aqui. Hidra vem aqui. Medusa vem aqui. 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 Atira aqui. Pardec pega o Teclas. E o resto a gente vê depois. Vocês estão machucados aqui. Vem pra cá. Pega essas vantarias deles. O reserva do Pardec é um dos mais temidos aqui. Eita. Acertou em shader aqui. Virou uma geleia no chão. Um dos mais temidos dessas terras. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tirei esse meu espadachinho aqui do fundo. Primeiro, vou usar uma baforada de fogo. Fogo, 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 manda fogo, manda fogo, manda fogo. Nós temos falado. Nós temos pego. Fale lá. Vamos para o murder. Senhor! Nadorofi. Pega a sangue! Pega a sangue! Pega a sangue! Recuo aqui vocês, montadores de gênero. Incomoda o Teclas aqui para mim porque ele está querendo atenção. Estou falando. Parem daqui, vai dar atenção para o Teclas, meu querido. Não vai perseguir o grupo de arqueiros, que enquanto estiver aqui eles vão ficar enchendo o saco, né? Pega essa galera aqui, vocês, cavalaria. Estão saindo daqui, tem mil escavadores de géridos, então vocês vão morrer. Agora eu acho que a batalha acabou, né? Muito bom. Ok, vamos pegar a cidade dele aqui, que era nossa, né? Não sei porque ele veio pegar de volta, não deu permissão. Ruína e restrita. Agora que Teclas foi derrotado, quem poderá banir as forças do caos deste mundo? Olha... Eu não sei, mas está precisando, viu? Escudo mágico. Esse escudo foi encantado por um mago ou abençoado por um sacerdote para conferir maior proteção ao usuário. Está precisando, porque o caos não sabe a hora de parar, velho. Seria interessante colocar uma arca negra bem aqui no meio, velho. Uma arca negra aqui é fazer um estrago... De apoio... Vou recrutar aqui, Torcha Malva. Só fica aí quietinho, recruta seu exército. Aqui pode colocar level 4, porque a cidade já está no máximo. Aí já melhorei todo mundo, então podemos passar o turno. Doce... 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 Chilfroy? Não, Chilfroy, você não fez isso. Nossa, Chilfroy, você acabou de condenar todos nós. Da onde veio Chilfroy, né, pra começar? Cadê o rolê, velho? Vai pedir paz, é óbvio. Provavelmente ele vai dar um jeito de incomodar a gente ainda. O que eu falei? Bom, ele tem aqui um monte de Piqueiro, um monte de Saigor, dois militares. Não é um monte, né? O reserva dele tá bem fraco, mas eu vou ter que lutar porque a resolução automática é matar a gente. Se bem que eu acho que ele precisa. É, ainda bem que não. Me poupa da dor de cabeça de lutar contra homensferas pra nada. Agora eu sou força 1, Bretonha, toma essa. A realidade pode ser o que eu quiser. Ataque o ponto. Isso, garotinha. Nossa, você se ferrou agora. Caiu diretamente na minha armadilha. Lá vem a maria da ruína. Só espera. Mano, eu conheço o jogo, cara. Eu conheço o jogo. Eu sei o quão maldito que ele consegue ser, velho. É surreal, velho. Nossa, cara, que ódio que me dá isso. Enfim, engenheiro. Ah, rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções. E o mod que eu falei que ia colocar lá só funciona com campanhas novas. Então, quer dizer, não precisa ser campanha nova, mas a invasão do caos não pode ter começado. Então, essa é a droga. Coloca esse dano perfurante aqui para uma cavalaria aqui. Complicado, bicho. Aí você fica aqui preso assim, igual eu estou aqui agora para conseguir brigar com o caos e fazer minhas coisas ao meu tempo. Posso até montar outro exército, talvez para mandar direto lá nas forças do caos, mas vou ter que passar pelo império inteiro, então nem sei se compensa, para falar a verdade. Na real, eu tenho quase certeza que isso não compensa. Eu vou ter que passar por todo o império para atacar eles. Mas pegaram essa tora de quem, né, o caos? A galera realmente está sem ter o que fazer, né, velho? A gente está sem ter o exército aqui, né, que eu bati no Teclas. Só vamos, quem quiser brigar comigo aí, estamos aí. Depois que eu pegar a torre branca de Hoef, acho que vocês vão ter pouca coisa para fazer, para impedir a gente. Melhor a Torrelia aqui. Por que você está tomando atenção mesmo? Tempestade. É, estou vendo aqui umas ondas batendo, mas eu não diria que é uma tempestade, mas tudo bem. Agora é melhor aqui. Daqui a pouco vamos ter batalha de rebelião para lutar. Padrão. Constrói a guarnição aqui, que eu não tinha construído ainda. É, mais ou menos, se quiser atacar aqui também, fica tranquilo, tá? Fica à vontade assim. Então, vamos atacar aqui Libaras. Deixa eu passar por cima dessa galera. Cajado canalizante. Um cajado de prata pura, marcada com todas as oito runas da roda de magia. Um item como ele só pode intensificar a habilidade de um mago para canalizar. Ingmir, vamos colocar aqui. E eu preciso que você desça essa aqui anda, né? Para conseguir chegar aqui em Hazetra, para a gente terminar de matar essa facção. E agora eu vou subir com o Malus, finalmente. E deixo o Ingmir aqui sozinho, que ele vai pegar para mim essas regiões aqui de Nagashizar. Que eu quero ver o que que faz essa província. Interessante. Torre dourada, dá para a gente colocar o Marco aqui agora. Aumentar a renda gerada pelas construções da província. Então, você pode vir para cá, que eu preciso ver como é que está aqui a situação. Então, o Ingki está com um exército de três unidades. Eles estão recrutando daqui mesmo. Está cheio de construção aqui, para falar a verdade. É, velho. Tem que atacar essa província de Lotrina aqui. Estamos indo, estamos indo. O Paranek consegue bater nesse exército aí. Se a gente for atacar ele dentro da cidade. Aqui também pode colocar esse crescimento. Mas tem que pegar primeiro os portões aqui. Sem os portões eles não fazem nada. Esqueci de mexer alguém. Cala de gale, eu vou mexer você. Não. É, cala de gale. Eu falei que ia esperar assim a gente ver se os anões bateriam no caos e tal. Mas também é rebelde. Na verdade eu falei que ia esperar a rocha de ferro ter muralha, né? Então eu vou continuar esperando aqui tranquilamente. Porque senão eles vão pegar minhas cidades aí. Eu não quero que eles peguem. Eu sou um elfo, mas jogo com a ganância de um anão com as minhas províncias. Ela define bem. Então vocês vão ter que ficar aí parados, né? Porque não tem o que fazer, gente. Peço desculpas. A espada do Dicane tá com o caos ou eles só estão segurando o altar? Aparentemente só o altar, né? Vamos lá, Mazamundi! Moleque louco! Vai atacar! Atacou! Itei! Falei que o Mazamundi aqui já põe a resolução automática no meio a meio. Olha a diferença. Na verdade não meio a meio, né? Mas ele favorece a gente. Valeu, Mazamundi! Malekith, sua cidade congelada, né? Aposto que ele vai voltar pra lá agora. Fala, tem alguma coisa acontecendo ali, cara. Deve estar dando algum sorvete grátis, não sei. Qualquer coisa assim, velho. Que não é possível. O Malekith tá tão vidrado nessa cidade, cara. Eu acho que o Aegil vai matar uma Malekith pra mim. Numa! Não quero aliança, meu querido. Eu só queria que alguém fosse lá bater no caos, velho. Não importa quantos patches que saiam aí, a máquina nunca foca o caos, velho. É incrível, mano. Os caras sempre preferem se matar em vez de ajudar a bater no caos. Por isso que o fim dos tempos ganha na história do Warhammer. Eu aposto que o caos deve estar com alguma cidade que ele pegou lá em cima e ninguém consegue chegar lá perto pra pegar, alguma coisa assim. Não é possível. Ih, rapaz. Vai atacar o portão? Aí sim. Aí é vantagem. Só vem. Atacou. Mano, muito bom, velho. Como é que tá estreando essa cor avermelhada no topo do Ward's aqui? Ué, mano. Mas só eu que tenho a cor vermelha no mapa? Esqueci que o caos pode pegar as cidades. Não é que ele pode, até. Com mods tudo é possível. Até mesmo tirar essa invasão de boa. Mano, acho que eu vou tirar a invasão do caos na minha próxima campanha. Sério. Pra mim é a ruína toda a gameplay, cara. Prefiro muito mais aquela invasão dos anões do caos que eu já deixei o mod... O mod não tava atualizado quando eu comecei essa campanha, né? Então por isso que não aconteceu. Mas eu prefiro mil vezes aquela invasão dos anões do caos do que essa invasão do... Do caos aqui normal. Sério. É muito mais bem feita, velho. Tem história decente. Assim... Essa aqui os caras só jogam os exércitos. Uma outra lá tem história... Ah, eu não sei explicar. Eu gosto mais da outra. É isso. É isso que importa. Tá, eu vou ter que defender essa da Jahain aqui, gente. Então eu já volto pra vocês. Ok, vamos escravizar aqui. Achei que mais uma rebelião ia querer se pronunciar, mas aparentemente não. A Eremita, Caladriel ceifadora. Uma poderosa feiticeira que vive como Eremita nas Florestas Negras, irmã de um dos seus senhores. Ela foi acusada de dar a briga a traidores, mas o seu súdito implora pela vida dela. Isso não o cheira bem, pois expõe uma fraqueza de seu senhor. Contudo, ele se torna um alvo perfeito para manipulação futura. Matava... Poupala Mataroutro. Poupala Mataroutro. Não quero perder minha lealdade aqui, né? Dá licença. Aparentemente a galera que tá vindo pesadamente aqui. Atacar o Vortex agora, o Caos, né? Na verdade não é que eles tão atacando o Vortex, eles tão me atacando. Porque como eu tô aqui agora, aí eles ficam em conflito pra onde que eles vão. É bem isso a realidade aqui. Você acha que eles vão atacar o Vortex sem eu estar aqui? Jamais. Por que que eles fariam isso? Vamos subir em marcha mesmo, porque a gente recupera o exército depois. Talvez eu possa até tirar esse exército do Bulvar aqui pra gente colocar ele lá no Vortex também. E ajudar a gente nas futuras batalhas que estão por vir aí contra o Caos, né? Infinitas. Esse aqui também não vai dar pra resolver automático, né? Já dá pra ver. Tá, Maus, Jemishi e Pardek. Temos a torre branca de Hoef aqui. Tem um exército da Lifanar aqui. Já vamos lutar, aguenta aí. Caladriel se subiu de level. Coloca... Força da arma. Ingmir já mexi. Trillian. Não posso mexer você ainda. Vem pra casa pra ver um negócio. Olha o tanto de exército que tem aqui, velho. Que poderia estar me ajudando a atacar eles. Mas ninguém quer participar. Ninguém. Você chega aqui e oferece uma nota pros caras e eles... Ah, não. Eu não sou mercenário, não. Não aceitaria. Não aceitaria. Olha lá. Aonde, velho? Qual que é a utilidade desses caras que você pode fazer isso? Aí chega a máquina e dá 10 merréis pros caras. Aí fala assim, não. Pode deixar a gente em frente assim a essa facção com força 1 do jogador. É muito... Ai, cara. Tanta coisa, tanta coisa, velho. Se a empresa me entrevistasse pra falar o que tem que melhorar no jogo. Eu ia fazer uma lista, um pergaminho que ia se estender metros. Mas eu tenho quase certeza que a maior parte das coisas eles já sabem. Só não arrumam. Triste, mas é quase a verdade. O que mais eu não mexi? Você não vai se mexer mesmo? Bom, aqui eu tomei na dúvida. Porque tem um exército aqui dos carinha aqui que eu não sei pra onde que vão ainda, mas tudo bem. Tá, logo ele dá uma segurada aí. Aqui pode melhorar isso aqui. E... Tá, passo o turno. Ah não, calma aí. Hoje eu ia fazer coisa errada. Pardec, vamos atacar o cara aqui, velho. Senão vai vir outro exército. Vou ter que lutar, né? É uma batalha relativamente simples, mas eu vou lutar. Ok, vou atacar de um lado aqui do muro. Desse aqui, pra usar uma lança setas. E a gente poder usar os monstros nesse portão aqui. Então, vocês fiquem aqui das pavorosas. Dragões e o Pardec fica aqui. Carruagem e cavalaria espera aqui. E o restante dos meus monstros vai quebrar o portão ali. É isso, começa aqui. Vocês vêm pra cá. Atira aqui nos leões brancos. Vocês vêm pegar esses arqueiros aqui de guarda-marinha. Atira no leão branco aqui, senão você não vai acertar ninguém. Deixa eu ver se eu tô bom de mira. Aqui é uma linha reta. Não tem como eu errar, né velho? Qualquer linha que eu acertar aqui, eu acerto alguém. Eu errei todo mundo. Caraca, eu realmente sou incompetente como artilheiro. E eu joguei muito alto, hein? Tá, mais alto, mais alto. Recarrega aí, meu consagrado. Carregado? Ah, não deixa eu atirar mais alto que isso. Como é que eles atiram mais alto que isso? Isso aí é legal. Não dá. Mas que eu consigo tipo aqui, ó. E não vai. Como é que a máquina consegue atirar mais alto? Tô usando o cheat, né velho? Fala o dragão da máquina. Levanta um dragãozinho aqui. Eu preciso usar um soprinho ali. Dar uma refrescada na galera que tá calor, sabe? Pra ajudar meus amiguinhos elfos. Vem cá, rapidinho. Aqui, ó. Opa, tem umas irmãs Javelorn aqui, não? Ó, se a guarda marinha existia, não existe mais. Portões inimigos destruídos. Abriram as portas do inferno. É difícil segurar um exército desse tipo. É realmente difícil. Mesmo com experiência. Descer aqui nas pavorosas. Ou você pode dar uma soprada aqui. Três segundos. Calma aí. Aqui, ó. E aqui um conduíto da estrela nesse aqui. O Drank Spears. O Fluminense que é isso! Dá para entrar aqui também. Visita! Isso é impossível! Apenas todos aqui, o mesmo Grobo, o mesmo Grobo, tem que dar junto. Bafurada na galerinha aqui. Esse nobre tá segurando bem meus dragões aqui, vamos dar um jeito nele. Então vocês aqui era pro seu grupo 3, vem pra cá. Pega esses minhas espadachinhos aqui, das pavorosas do meu grupo 4, vem pra cá. Pega esses grupos isolados aqui no fundo. Pega esses minhas espadachinhos. E pra cima da Lifanark agora, cadê ele? Pega esses arqueiros aqui, tanto faz pra mim. Pega esses minhas espadachinhos. Acabou gente, acabou. Vem Fênix Verdadeiro que tá chegando meus amiguinhos. Quando ele chegar aqui, o trono dele já vai estar feito. Ok, vamos ocupar aqui a torre branca, que não é mais branca, eu diria. Fim das sombras. O reinado de Anar chegou ao fim. Essa foi a última vez que o rei das sombras vê a luz. Bom, vamos pra ele. Tira isso daqui. Mas pode deixar a estrada, na verdade. Aqui pode meter a guarnição. Aí se eu conseguir montar um exército bom com a Arca Negra ali, dá pra gente atacar a Lottern aqui pelo mar e por terra, ao mesmo tempo. Bom, mas daqui a pouco eu vou ser alvo do Khaosip Novoorts mesmo, né? Porque eles já pegaram uns portões ali. Então provavelmente a gente tem que ficar aqui defendendo. Tá, agora eu posso passar o turno que eu já mexi todo mundo. Se eu pegar a Lottern aí fica de boa pra gente atacar os portões ali, ou Khaos, dar a volta no vórtice. Enfim, o que tiver faltando, né? E eles não vão querer vir pra cima aqui, aparentemente. Henrique tá vindo aqui pro Tasso já. Achei que ele ia ficar pro Tasso quando a gente pegasse Caledor, afinal é a cidade dele, né? Mas, ok. O Malekin ficou completamente perdido, mais que... sei lá... Vou tentar fazer uma comparação de cego em tiroteio no universo de Warhammer, mas eu não sei quem fazer. Mais perdido que Scrook em... Mais perdido que Scrook em chuva de ratatralhadoras. Pronto, agora ficou perfeito. Já que o Scrook é cego e a ratatralhadora é uma chuva de bala. E aí... 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 Já que não tem como ficar pior do que já tá... Do que tá agora, né? Que é horrível. Um monte de bombade... Pra matar aqui... Perfeito. Bom, gente, o vídeo já tá ficando meio grande aqui, então eu vou ter que ser essa parte por aqui. Senão vai ficar um filme pra vocês verem depois. Já é quase um filme, né? Normalmente filmes ruins tem menos de uma hora e meia. É uma... Uma regra minha. Então... Eu vejo vocês na próxima parte aqui na campanha do Malus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Malus. Lâmina escura. Até a próxima e falou!